Olá pessoal, meu nome é Júlia e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vlog é diretamente de Chicago, em Illinois. Com mais de 2.7 milhões de habitantes, Chicago é a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos, ficando atrás apenas de Nova York e Los Angeles. E mesmo com tantas pessoas, a cidade proporciona um equilíbrio perfeito entre a agitação de cidade grande e a calmaria entre seus mais de 500 parques. Pessoal, esse aqui é um dos pontos turísticos mais visitados aqui de Chicago, como vocês podem ver, tá lotado, ele chama The Cloud Gate. Esse monumento é feito em aço e ele foi polido tão perfeitamente que a gente não consegue ver nenhum prego, nenhum parafuso nele, é simplesmente perfeito. O nome original, como eu falei pra vocês, era pra ser The Cloud Gate, mas hoje ele é conhecido como The Bean, que traduzido significa feijão. Por conta dessa curva dele, ele realmente parece um feijãozinho, e esse nome é o popular, a população aqui de Chicago deu o nome de The Bean. Então hoje ele não é conhecido mais como The Cloud Gate. Chicago é um polo importante de infraestrutura e telecomunicações, tendo seu aeroporto internacional, o aeroporto de O'Hare, como o segundo mais movimentado em todo o mundo. Chicago também é um centro de negócios e finanças, listado como uma das 10 melhores cidades do mundo pelo índice de centros financeiros globais. No ano de 1871, houve um incêndio devastador em Chicago, que foi responsável pela transformação urbana. A vontade de reconstruir a cidade foi um impulso para a inovação tecnológica. E foi aqui o primeiro arranha-céu da história. A cidade é conhecida pelo seu belíssimo skyline, e é o ponto de referência para engenheiros e arquitetos. E como toda cidade grande, a cidade possui muita arte. Essa é uma arte do nosso artista brasileiro Cobra, bem no centro da cidade. E é claro que neste vlog tinha que ter uma tour gastronômica. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês duas delícias imperdíveis aqui de Chicago. Essa loja que eu acabei de mostrar para vocês com uma fila imensa é a garra de popcorn tradicional desde 1949 aqui em Chicago. Eles foram pioneiros em pipoca gourmet. E eu vou experimentar agora para ver se realmente faz jus à fama. E já conto para vocês. Aqui está a famosa pipoca de Chicago. Peguei a caramelizada com nozes. Vamos experimentar. Vou deixar o preço na tela para vocês. E já no segundo dia, fomos conhecer o segundo ponto gastronômico imperdível. E ah, Chicago é conhecido como a cidade do vento. Venta muito! Com um restaurante para lá de diversificado, o Fortilos é conhecido como o melhor hot dog da cidade de Chicago. E pelo tamanho da fila, já consigo ver que além de tradicional, deve ser muito gostoso. E foi em 1967 que o restaurante passou a se chamar Portilos. E se consolidou na cidade de Chicago. O restaurante, além dos tradicionais hot dogs, tem um cardápio muito diversificado. De hambúrgueres, saladas e até pastas. Mas é claro que eu escolhi o tradicional hot dog Chicago style. Que vem com tomate, picles, diversos tipos de salada. E tem também a pimenta jalapeno. Que é essa pimenta verdinha que dá todo um sabor especial. E posso falar? O sabor é divino. Localizado no norte do estado de Linóis, Chicago tem invernos bastante rigorosos. Podendo chegar a temperatura de menos 10 graus Celsius. Porém, se você prefere temperaturas mais amenas, o ideal é programar sua vinda para a cidade entre os meses de maio a setembro. Que é quando a temperatura vai de 15 a 30 graus Celsius. E, para finalizar o roteiro de dois dias em Chicago, fomos conhecer o Skydeck. O maior nível de observação dos Estados Unidos. O prédio foi por 25 anos o prédio mais alto do mundo. Tendo 412 metros de altura. O passeio oferece uma tour completa pela história da cidade de Chicago. Mostrando ricos detalhes sobre a arquitetura e projetos da cidade. E agora estamos aqui, 103 histórias. Em dias claros como esse, é possível enxergar até 80 quilômetros de distância e ver quatro estados. Entre eles, o estado de Michigan, Indiana, Illinois e Wisconsin. O vidro onde pisamos tem 4 centímetros de espessura e extensão de 1 metro e meio para fora do prédio. Confesso que dá um pouquinho de frio na barriga, mas a sensação e experiência é única. Como vocês puderam ver, Chicago é uma cidade incrível e apenas um ponto me deixou decepcionada. Locomoção. Não é uma cidade de fácil locomoção, a não ser que você contrate serviços particulares. O transporte público é precário. Nesse vídeo, vocês conseguem ver claramente a condição do metrô da cidade. Parece que a cidade evoluiu e o transporte público não. É antigo e mal cuidado. Tirando isso, com certeza Chicago está na lista de melhores cidades que eu já conheci até hoje. Aconselho para todos. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa mini tour que fiz em Chicago. Espero que eu tenha ajudado vocês a conhecer melhor a cidade. Deixem aquele likezinho para me ajudar aqui no canal. Me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.